Marcos Vinícius da MP3 HD, gravando tudo ao vivo Lima na guitarra, choranando o cérebro Oh, sofrência! Eu não sei por que estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe, eu Eu estou aqui, sorrindo pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor, vem me ver Eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Alô, parceiro Dery Não me deixe assim por muito tempo O que sei que a saudade é tanta E pode me matar Posso morrer de amor Sei, seu pai não quer você amando Mas conte logo a ele Mas conte logo a ele O que está se passando Nós dois nos amamos Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor, vem me ver Vem amor, vem me ver Que eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Sentir A felicidade E esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Meus braços te esperam Vou te esperar Não quero Ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou Um resto de esperança Que só você está Nas minhas grações Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Só vocês Sem você minha vida É tão triste Que maravilha Meu caminho é incerto Não existe De novo Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Alô, Serjão Alô, Tonho de Veira Meu parceiro Estoura essa aí, pai Juarez C.D. Esquece moral Que pena que eu não posso ser O namorado rico Que você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar o pão E não tenho tostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhantes Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um cobretão Mas se você quiser ganhar Um grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero No riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar E me esforçar bastante Ficar à altura Da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração É tudo que eu tenho pra ti Oh, sofrência Falou parceiro Marcos do Leão Você é moral Olha lá Lá vem ela passando Olha ali Lá vem ela chegando Como andar muito sexy Como quer desfilando Olha lá O Juca na esquina Vejam só O mané da oficina Que apesar de farrava Ainda subia a menina A galera de feira Marcando presença Joga um beijinhos pra ela Alô galera de crescer Dizem que linda mulher Quero ouvir todo mundo cantando comigo E eu, cada minha janela, será que ela quer? Será que ela me quer? Ela é charmosa de João, é apetitosa de José Ela é tão linda, que corpinho bonito, que tremendo avião de mulher É um tremendo avião de mulher Vem se no avião Jogam beijinhos pra ela Dizem que linda mulher E eu, cada minha janela, será que ela quer? Vem se apaixonar com o mais amado do Brasil Ela é charmosa de João, é apetitosa de José Ela é tão linda, que corpinho bonito, que tremendo avião de mulher É um tremendo avião de mulher É um tremendo avião de mulher É um tremendo avião de mulher Mais um sucesso É um tremendo avião de mulher Por que fez isso tu comigo? Se eu quero é só te amar Quero ouvir vocês comigo Não dá pra esperar Olha em meu olhar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Oh, soltrência Oh, soltrência Larar 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 E a sofrência continua Felipe no violão Alô meu parceiro, João do paredão Esse é Estourado Amado Vasily Ao vivo, no boteco do amado Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Eita coração que não bate Só apanha Ó o mar do versículo Ó o espinho Eu não sei o que fazer Na minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Na minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude Compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos Eu estou Morrendo por essa flor Quero ouvir vocês Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruz solidão Que vivo sem você Vou tomar todas Se eu bebo Eu choro Tô bem aí No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querida amante Vem amor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruz solidão Que vivo sem você Vem comigo Se eu bebo Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querida amante Grito o seu nome Ó querida amante Você matou Minha esperança E tudo aquilo Que eu acreditei E acertou Meu coração De um jeito que nem sei Só sei que eu senti Dentro do peito A explosão Eu vi você Entre mil beijos E abraços Com outro amor Nesse momento Nesse momento A minha vista Escureceu de dor E aí aconteceu Pobre de mim Eu fui parar no chão Todo mundo comigo Você levantou Sobre mim Perfeito de mim Perfeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Explode coração Eu sei que chegou O meu fim O meu coração Foi vencido Agora já não tem mais jeito Você matou Você matou Minha esperança E me matou Quero vir A galera Vem A galera Quero vir A galera Você detonou Sobre mim Foi feito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Que galera Afinada Eu sei que chegou O meu fim O meu coração Foi vencido Agora já não tem mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Quem gostou Dá um gritão aí Amar é muito bom Mas só o ex-amor É ver Chora coração Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Quero ouvir Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Só vocês Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Mas eu estou sozinho Ao ouvir As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar Quem vê meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate Bate Tão distante Tão distante Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou ave ferida Bate Tão distante De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou teu Traz de volta que é meu É você minha vida Cadê o grito da galera de Salvador aí? Mais um sucesso Marcelo Cedês Direto de Itabelaba Bahia Gravando tudo ao vivo Amado Basílio Ao vivo Mundo técnico do Amado Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Quanta coisa tenho pra lhe falar O que sinto mais na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Quero ouvir vocês cantando comigo Faz tanto tempo que eu te quero Só você não vê Desejo você Todo mundo Vem! A noite te amo A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso pensar em você Todo dia Que delícia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te amo Meu jeito já te contou Meu jeito já te contou Tudo que eu nascei dizer Já contou tudo que eu nascei dizer A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso Como é gostoso pensar em você Como é gostoso pensar em você Todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou Tudo que eu nascei dizer Já contou tudo mesmo Meu jeito já te contou Tudo que eu nascei dizer Meu olhar já disse tudo Meu jeito já te contou Tudo que eu nascei dizer Quem gostou dá um gritão aí Ô guitarra apaixonada Sofre bandida Ô mulher ingrata Mandei uma carta pra ela Mas ela não respondeu Mandei um lindo presente Mas ela me devolveu Não tenho mais o seu telefone O número dela mudou Acho que vou ficar louco Se ela tiver outro amor Meu coração O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois Vamos morrer Meu coração Meu coração Sei que é o fim Pra que viver Se ela não gosta Mais de mim Meu coração Meu coração O que vou fazer O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois Vamos morrer Meu coração Meu coração Sei que é o fim Sei que é o fim Pra que viver Se ela não gosta Mais de mim Pra que viver Se ela não gosta Mais de mim Mandei uma carta Pra ela Alô, meu parceiro Adelino Você é moral Amato Vasílio Ao vivo No Boteco do Amato Quero Te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Tocar no seu corpo Com as mãos E quando essa chance Chegar Eu vou me afonçar No seu coração Nessa hora O relógio atrasou Na hora de partir Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedindo pra parar Com os olhos rasos Com os olhos rasos D'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Com os olhos rasos D'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Que relógio maldito, hein? Vamos deixar de conversa Vamos cantar Meu maestro Romulo nos teclados Quero ouvir todo mundo Cantando comigo Amato Basílio Ao vivo Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso E seu sorriso E seu sorriso O sonho O sonho acabou em um minuto E seu sorriso Que maravilha Cantaram todas, hein? Vocês estão de parabéns Quem está apaixonado Quem está apaixonado aí Alô, meu parceiro César Nunes Aquele abraço Chegando mais um sucesso Rabel Cedês O moral de Alagoinhas Amado Brasil Ao vivo No boteco do Amado Eu sou louco por você E nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você Quero você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Mulher do cabelo comprido Maior do seu cabelo Só o chico do seu marido Chora, corno! Vi seus cabelo Vi seus cabelo Soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor Que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Deixa a multidão seguir Seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Vem comigo Vi seus cabelo Soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E junto comigo cantava assim Laram, lara, 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 lara Alô Maracás, meu parceiro Cláudio Cidês, estourado Amado Vasílio, ao vivo, no Boteco do Amado Já amanheceu, e o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor, em nossos cor quente Uma noite não deu, pra matar um desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amates ardentes, a sóis Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Quero ouvir vocês comigo Esse amor nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Eita para a Sama não bate Só amanhã Amado Vasílio, ao vivo, no Boteco do Amado Alô Marreiras Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que chores, mãe Mas um dia que passa E nada de você vou dar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar Quero ouvir, quero ouvir E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Alô, César Nunes Estourado E essa É pra todos os secretários Sim, são lindas e maravilhosas Um beijo do amado Basílio Amado Basílio Ao vivo Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Dá tapé em todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração Não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever O seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Quem gostou dá um gritão aí Alô Maranhão Coginelli Produções Tamo junto Amato Basílio Ao vivo No Boteco do Amato Não Não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Quero ouvir vocês comigo Me diga O que aconteceu O que é que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu O que é que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Salvador Lugar de gente bonita Que prazer imenso estar aqui Obrigado pelo carinho de vocês Telefone pra contato Amado Basílio É o 75997115050 Ou 992166704 Basílio Produções É só ligar e chamar esse Mega Show Porque aqui a sofrência é garantida Eu não sei mais o que faço Pra convencer essa mulher Que ela é a única Ô mulher bandida Você não presta Mas eu te amo Canária Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar é apreensivo Quero adivinhar Onde foi que andei Se falou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela bela história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Quem é você que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? E toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é você? Quem é você? Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quero ouvir vocês comigo Estou apaixonado por você Está lindo Estou apaixonado por você E a sofrência aqui continua Bora de sucesso? Era tudo tão lindo Quando de repente Tudo caiu na rotina E aí o que fazer? Partir pra outra? Vamos! Onde está aquele amor Que nasceu em nós? O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor O nosso amor acontece Como um caso qualquer Então de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Milhados de solidão Quem sabe canta comigo Bora! É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito Sentir no peito O verdadeiro amor Se nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Em outros corações Tá lindo demais Isso aqui! É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito O verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Mas que galera apaixonada Tô gostando de ver Marcos Vinícius Da MP3 HD Gravando tudo ao vivo Bora de sucesso Vamos cantar Salvador Essa é pra se apaixonar Amado Basílio Amado Basílio Ao vivo No Budeco do Amado Amor, o sol está se pondo Um dia você vai pensar Será que valeu mesmo a pena Você me deixar? Amor, eu sei mesmo sofrendo Que é seu direito É seu direito escolher Mas guarde bem no coração O que eu vou dizer Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso Vinha na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza Você era Tudo que eu queria E pelo seu amor O impossível Eu faria Perdoa Por te amar assim Perdoa Eu sei que existe outra pessoa Que pra você não sou mais nada Nada Espera Espera O último abraço Espera Aqui nosso retrato Leva E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se pôr Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber cachaça Oh, sofrência Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso Vinha na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza Você era Tudo que eu queria E pelo seu amor O impossível Eu faria Perdoa Por te amar assim Me perdoa Eu sei que existe outra pessoa Que pra você não sou mais nada Nada Espera O último abraço Espera Aqui nosso retrato Leva E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se pôr Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Amor Quem gostou dá um gritão aí E agora vou chamar pra cantar comigo Essa cantora estourada Jamile Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos emanos Você não teve juízo Claro que tive Na solidão me deixou Jamais Mas já fiquei sabendo O que? Que quando me vi O choro Será? Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Em vão tentar esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acontei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Amado Brasil Ao vivo Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Posso voltar? Volte pois a casa é sua Que delícia Tente aqui paz e amigo Adoro Vou ficando por aqui Ou você a esperar Estou chegando amor Quero sentir alegria Quando? Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam Sejam Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acontei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem Voltei no tempo Quando percebi que já foi Deu arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Iria pelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo Chega mais, amado Basílio Oh, sofrência Aqui o seu coração não bate Só apanha Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso que iria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oh, saudade Oh, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oh, saudade Oh, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Ei, vaqueirama apaixonado Essa música Eu ofereço a minha mãe E a meu velho pai Já não está entre nós Sempre que canto Me emociono Avisto ao longe um volto na estrada E peço quem vai ali Por sobre as pedras doura da estrada Um homem vai por ali É meu pai Homem de ferro Que nasceu pra trabalhar Ele sabe o que é preciso São dez filhos pra criar Salve Marcelino Souza Minha terra natal Que saudade E uma mulher magra e caçada Amada por todos nós Cozinha o seu feijão E nos chama Eu posso ouvir sua voz Ela é minha mãe querida Semeando o seu amor Cada filha é uma abelha Que alimenta desta flor Ei, vaqueirama Segura no violão, Felipe Mas se não cai em pingo de chuva Meu Deus, o que se fará? Guardar a enxada Guardar a enxada É perder a luta Eles não vão se entregar Estão plantados na terra Como raízes ao chão Vão doar seu sangue a ela E também seus corações Valeu, gente Obrigado, Salvador Obrigado, minha Bahia Um beijo no coração de vocês E até a próxima, se Deus quiser Valeu Obrigado pelo carinho Tchau, tchau, tchau Amato Basílio Amato Basílio Ao vivo No Boteco do Amato Vamos de sucesso Alô, vaqueirama em todo o Brasil Essa é pra vocês Vem se apaixonar Com o mais amado Brasil Mexendo com os corações apaixonados Amato Basílio Ao vivo Eu me lembro Que era tarde de domingo Eu passeava No meu carro com meu bem Fazendo planos Tão bonitos Pra nós dois Eu não sabia Que era nossa despedida Ali naquela avenida Aconteceu logo depois Num cruzamento Tão normal de uma cidade Em alta velocidade Alguém veio sobre mim Tentei fugir Saindo pra todo lado Mas fiquei desesperado Quando vi que era o fim No acidente Tão de repente Acaba toda a alegria de alguém É nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem Meio confuso Acordei num hospital A dor maior Eu senti no coração Entre soluços Arrisquei a perguntar Mas já sabia Pela cara das pessoas Que não eram nada boas As notícias pra me dar Num cruzamento Tão normal de uma cidade Em alta velocidade A morte veio e a levou Tentei fugir Da minha realidade Pensei na felicidade Que pouco tempo Que pouco tempo durou No acidente Tão de repente Acaba toda a alegria De alguém É nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem No acidente Tão de repente Acaba toda a alegria Acaba toda a alegria De alguém É nessa hora Que a gente vê Não vale nada O dinheiro que se tem Portal da rocha O portal mais estourado A Bahia Alô, Toninho de Feira de Santana Você é moral, pai? Amato Basílio Mal vivo Hoje cedo Ela amanheceu Tão triste Como quem descobre A hora de partir Uma decisão Tão precipitada Que eu não pude impedir Hoje cedo O mundo Parecia um caos Um raio caído Na escuridão Quando vi seus pés Seguirem outra estrada Noutra direção E eu disse não Não vou te esquecer É inútil pedir Não mando no meu coração Enquanto eu viver E o mundo existir Não vou te esquecer Alô, meu parceiro Tele Santos O que nunca disse E eu fiquei tão triste Quando descobri Que naqueles olhos Havia um recado Tão duro de ouvir E eu disse assim Não vou te esquecer É inútil pedir Não mando no meu coração Não mando no meu coração Enquanto eu viver E o mundo existir Não vou te esquecer Não vou te esquecer Alô, minha cidade Márcio Nilo Souza Agora eu chamo a minha cantora estourada Karina pra cantar comigo Com mulher gostosa Deixe comigo, amado vazio Só sobra de amor Quem não tem dinheiro pra tomar Caipirinha, pitú, meu filho Meu coração Não quer esquecer O amor tão bonito Eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Que grudou e não sai A solidão me consome Me reduz a pó Sem os seus carinhos Me sinto tão só Um barba deriva Perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor A solidão me consome Me reduz a dor no meu peito Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Me sinto tão só Um barba deriva Um barba deriva Um barba deriva perdido no mar Pra que ficarmos separado Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Mais um sucesso Mais um sucesso pra vocês Acervo News Esse site é moral Oh, sofrência Vem se apaixonar com o mais amado do Brasil Vem Eu sei Foi o amor Que fez você me amar Eu sei Que esse amor Vai fazer você voltar Espero Que a saudade Vai bater no coração E quando Ela bater Vai saber Que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Dos bons tempos Te tocar Lembrar de mim E saber Que ainda existo Amado Brasil Ao vivo No Boteco do Amado Aqui a sua sofrência É garantida E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Dos bons tempos Te tocar Lembrar de mim E saber Que ainda existo E agora Estou sozinho Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Dos bons tempos Te soprar Lembrar de mim E saber Que ainda existo Quem está apaixonado Quem está apaixonado aí Prepare o seu coração Porque ele voltou Para fazer você sofrer de amor Aqui o seu coração não bate Só apanha Só apanha Amado Brasilio Ao vivo No Boteco do Amado Meu violão O céu é o nosso teto A lua nos ilumina As estrelas As estrelas me inspiram Pra cantar bonito Pra aquela menina Violão Violão amigo Que chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro É só por amor Telefone pra shows É o 75-997-11-5050 Fazios Produções Meu violão Companheiro Você é feito de madeira Não sofres paixão Não tens ilusão Tudo é brincadeira Faz da tristeza Uma festa Transformadora Em canção Seca os olhos De quem chora E no meu peito Agora tudo é emoção Violão amigo Que chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro Que esse nosso choro É só por amor Vamos fazer mais um sucesso Vamos fazer mais um sucesso Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que falou comigo Que meu estado é grave Que corra o perigo Que corra o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me viu assim Só pensando nela Sem pensar em mim Diz pra sua amiga Que eu estou no fim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Não agir assim E contar pra ela Tintim Por Tintim Pede a sua amiga Pede a sua amiga Pede a sua amiga Pra voltar pra mim Quero ouvir todo mundo Cantando comigo Diz pra sua amiga Que me dá carinho Que eu estou carente Estou aqui sozinho Pede a sua amiga Pede a sua amiga Pra vir me ver Diz pra sua amiga Que não está brincando Que eu estou doente Eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me dá carinho Que eu estou carente Estou aqui sozinho Pede a sua amiga Pede a sua amiga Pra vir me ver Diz pra sua amiga Que não está brincando Que eu estou doente Eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Oh, sofrência Aqui no Boteco do Amado A sua sofrência é garantida Bora mais sofrência Você partiu o coração De quem te quer Me abandonou Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Como qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer E outro sonho procurar Mais perto de você Mais perto de você Meu coração não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso desistir Não posso desistir Há uma deusa nua Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Mais perto de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão desesperada Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso desistir Há uma deusa nua Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Igual você Chora corno Alô Salvador Alô minha Bahia Aqui essa sofrência É garantida Vem arrochar Com o mais amado Do Brasil Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas E o sol queimou E disse que estava Cansada Sem lugar para ficar Tive pena Do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Quem sabe canta Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do seu amor Tá lindo Pra dizer a mesma verdade Eu nunca te amei Que delícia O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Que mulher sem coração Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu E essa pra machucar Os corações Rômulo no piano E o maestro Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Veio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito como uma das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito como uma das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Alô meu parceiro Dery Essa é pra você Chora não inseto Amado vasilho Ao vivo No boteco do amado Estou só Estou só Com o no na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente vazio Chamando você Chamando você E é você É você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Não entendo Esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir Que se ama Josafá Meu divulgador estourado Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Aqui no boteco do amado É só sofrência Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir Que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Pra beber caipirinha É pitou Patrão Romero Júnior RJ Produções Esse é moral Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata As madrugadas vazias De sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Alô São Luís Maranhão Alô Chibé A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora Hoje eu quero acabar com a cachaça do bar O tempo passou com as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata Alô Júnior, meu patrão Chora não, inseto Mais um sucesso pra vocês Alô, bisão, meu parceiro História é essa aí, pai Tem rosas pra todo mundo Tem alguma gatinha que quer cuidar de mim aí? Tô apaixonado por vocês Cuida de mim, preciso de alguém Cuida de mim, estou cansado De viver assim Estou só, muito só Vem, que preciso Você bem perto É o que preciso Traz seu calor Em seu sorriso Em seu sorriso Em seu amor Doce amor Amor Lembra essas trazem saudade A solidão A solidão A sua voz No sax Davi Machuca esses corações Apaixonados Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Lembra essas trazem saudade Vem comigo A solidão A solidão Traz o tédio Teu sorriso Teu amor É o meu remédio Sua presença Sua presença Alivia Tudo é bonito Entre nós Que emoção Muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim E essa é nossa Cadê o grito da galera apaixonada aí? Se quiser me ame agora Ou agora nunca mais Josimar Designer Esse é moral Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Caipirinha Perito Vou Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vamos de mais sucesso Vamos Meu maestro Romulo Romulo Amato Basílio Ao vivo No Boteco do Amato Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era Pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Todo mundo de mão pra cima Cadando comigo assim vai Madrugada é solidão Parece que está vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mais te quero bem Dizem que a maré sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar 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 Quem gostou dá um gritão aí Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, Dona Maria Amolece esse coraçãozinho Deixa eu namorar a sua filha Eu me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Do que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Aqui seu coração não bate Sua filha Sua filha me deixou desse jeito Sua filha me deixou desse jeito Do que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí E se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri E se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Que ficou do passado Não quero falar com ela Esse amor com ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou, aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que a minha vida é sofrer e que eu estou chorando